Música O calendário das eleições de Foz para Prefeito foi liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Acompanhe informações sobre como será a época de eleições. Com as novas eleições para Prefeito de Foz, Iguaçu, marcada para o dia 2 de abril, o Tribunal Regional Eleitoral já liberou o calendário com as datas a serem seguidas. As convenções destinadas para a deliberação sobre as coligações e a escolha de candidatos será realizada na próxima segunda-feira, podendo se estender até o dia 17. Com a definição do texto da resolução nesta quinta, os partidos terão um prazo de quatro dias para a publicação de edital que legalizará as convocações. Os candidatos deverão regularizar as suas citações em um prazo de 24 horas e apresentar o registro de candidatura até as sete horas do dia 20 de fevereiro. O horário eleitoral e os debates deverão ocorrer entre 27 de fevereiro e 31 de março. Por fim, a diplomação dos candidatos eleitos deverá ocorrer até 20 de abril. Malu Neumann, para o DC Notícias. Probabilidade de chuva para esta semana. Vamos ver como fica a previsão do tempo na fronteira. Música A sexta-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Durante a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. No sábado o volume de nuvens continua aumentando e durante a tarde ocorrem pancadas isoladas de chuva. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. No domingo o dia é de sol com muitas nuvens. O tempo fica nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Música Três praças em Foz serão revitalizadas a pedido da Prefeitura. Com as reformas, os moradores poderão aproveitar mais desses espaços com segurança e lazer. As praças de Três Lagoas, Conjuta Porã e também do Porto Meira serão revitalizadas. As melhorias que são previstas para estes locais são uma quadra de futebol suíço, uma academia para terceira idade, um playground de eucaliptos e também um espaço para jogos com tabuleiros. O arquiteto responsável pelos projetos afirmou que a quantia estimada para investir nesses locais é de 1 milhão e 200 mil. Os projetos devem ficar prontos até o final de fevereiro e depois serem enviados para aprovação do Estado. Milenar Conte, para o DC Notícias. A inadimplência é um problema que atinge milhares de brasileiros que não conseguem colocar suas contas em dia devido a altos valores cobrados em juros nas tarifas de cartão de crédito. Mas com a redução destas taxas, a expectativa é de melhoria para a economia de quem precisa colocar suas contas em dia. Dados divulgados pelo Banco Central mostraram uma queda no índice de inadimplência no Paraná. No fim de 2016, os números revelaram uma taxa de 2,69% nas operações de pessoas físicas no Estado. Uma quantia inferior à que foi registrada em 2015, quando a marca atingida foi de 2,77%. Os dados fazem referência a todas as operações de crédito que circulam pelo mercado, incluindo recursos livres como financiamento de veículos, cartão de crédito, crédito consignado e o uso do cheque especial. O Banco Central caracteriza a situação de inadimplência quando pelo menos uma parcela de pagamento sofre um atraso mínimo de 90 dias. Segundo especialistas, a expectativa é de que o índice de pessoas em situação de inadimplência diminua devido à recente redução da taxa de juros. Através disso, será possível que famílias com orçamentos controlados possam melhorar suas condições financeiras ao equilibrar os pagamentos durante o decorrer do segundo semestre de 2017. No próximo bloco, aumento das doações de órgãos.